Eu não sei seu nome, mas eu gostaria de poder te conhecer Melhor e saber o que é real Você parece tão confuso com o seu olhar Que nem me vê O que eu faço pra você me ver E me fazer sorrir Vem me dar um beijo E eu te mostro o mundo que eu sei Vem falar comigo todos os seus planos Que um dia fez Então eu saberei seu nome Vem me dar um beijo E eu te mostro o mundo que eu sei Vem falar comigo todos os seus planos que um dia fez Então eu saberei seu nome Então eu saberei seu nome E eu te mostro o mundo que eu sei E eu te mostro o mundo que eu sei